E aí Jorge, o que você vai fazer de janta hoje? Cara, eu tava mó afim de comer um McDonald's, velho. Você tem grana? Porque eu tô quebrado, velho. Ah, só tem quinzão, mas eu queria comer hoje um quarteirão duplo. Vixe, quem poderá nos salvar? E hoje, além de te ensinar como fazer um lanche de uma forma mais barata, eu quero que você aproveite o seu dinheiro nessa Black Friday. Mas como? Usando Amelios, que é o maior site de cashback do Brasil. Pois além dos descontos das lojas parceiras, você vai receber parte do seu dinheiro de volta. Além disso, você pode concorrer a um iPhone X votando no CDZ. Então aproveita e clica no primeiro link aqui da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha quem voltou. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Agora, chega de enrolação e vamos pra receita. Então, gente, vamos começar pela cebola. A gente vai fazer o corte julienne nela e depois vai colocar na água gelada pra ela perder um pouco da acidez. Agora, vamos picar o picles em rodelas bem fininhas. Agora, a gente vai fazer o hambúrguer. Eu vou dividir em duas partes a carne, duas partes iguais pra ficar dois hambúrgueres de 150 gramas. Então, uma dica legal aqui é que o tamanho do hambúrguer vai influenciar na textura da carne. Então, se você prefere uma carne mais suculenta, você deixa o hambúrguer mais alto. Se você prefere uma carne mais seca, você vai deixando cada vez mais firme. Agora, vamos fritar. Agora, vamos lá. Bora agora montar essa belezinha. Vem comigo. Vem comigo. Tchau. É, a apresentação não ficou das melhores, mas, como dizem, o que importa é o recheio. Então vamos ver como ficou? O negócio deu até sono, mas eu quero dizer que se você fizer esse lanche, marca a gente lá no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Se você ficou até aqui, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e aproveita e vota também na gente lá no Mélios, que você vai estar concorrendo a um iPhone X. Fora isso, vem comigo!